Oi, minhas queridas, essa é pra vocês que me mandam um direct se perguntando o que faço pra me manter saudável e feliz aos 66 anos. Oi? Como assim? E por que não podemos lutar sempre por esse lugar ao sol, hein? Ser feliz quando temos que enfrentar as agruras de uma menopausa, o preconceito da idade, o chamado etarismo. Enfim, quando a gente chega num ponto e que as pessoas acham que a gente não tem mais direito de se sentir viva e jovem pra continuar a viver, aí é que a gente tem que se reinventar, viu? Criar a nossa própria plataforma de vida, porque, vamos combinar? Quando a gente chega até aqui, a gente sabe exatamente o que fazer pra manter uma alimentação saudável e hábitos da mesma maneira. Portanto, tô aqui pra vocês, minhas queridas amigas, que estão na mesma vibe minha, da idade do corpo, tempo, porque eu garanto que aí dentro de vocês tem uma enorme vontade de viver, apesar de tudo que possa estar acontecendo na sua vida. A cada dia, a minha doutrina, que eu amo muito, a espiritualidade pura e simples, me ensina que se estou por aqui ainda é porque tenho muito a aprender e ensinar dentro do possível. Portanto, contem sempre comigo. Estamos juntas nessa idade acima dos 60, com muita alegria, amor e vontade de cumprir nossas missões e, na hora certa, voltar pra casa com um diploma de excelência embaixo do braço, não é verdade? Viva a sua vida como quiser viver, procure sempre seu nicho de felicidade, não se deixe abater por críticas e preconceitos simplesmente. Viva e deixe viver. Parabéns por ter chegado até aqui.